Galera, finalmente nós vamos entender o plano da deusa. A verdade é que ela escondeu durante muito tempo e o porquê que todos consideram ela de fato uma deusa sem ninguém saber de onde realmente ela veio ou se ela realmente é uma deusa. A gente vai desvendar a mulher que abandonou e jogou fora o nosso querido Touka e trazer à tona toda a verdade dela. Vamos lá! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, sim, existem muitas deusas malucas em animes e secais, só que hoje a gente veio especificamente falar de uma das mais conhecidas deusas como Vaises ou Vizes, né? Que também perguntam se ela realmente é uma deusa ou não. A questão é que a deusa não é como os outros deuses ou deusas na maioria dos animes e secais, porque sim, ela mergulhou direto nesse mundo. Eu sei, eu sei, calma, tá muito rápido, vamos lá. Acontece que a Vaises, ela desceu pra esse mundo. Vamos chamar esse mundo de secai, né? Porque a gente não tem o nome do mundo no geral. Então, quando ela chegou nesse mundo, esse secai, não foi dito especificamente de quando ou como foi, mas foi mencionado que ela não era uma pessoa que nasceu ali. E ela também deletou todas as informações sobre si no passar da história. Além disso, também deletou as informações dos outros deuses. A partir daqui, nós podemos concluir que a deusa Vizes, ela não é o único deus ou deusa que existe na série de Kazuru Ako. A deusa Vizes, ela não vem de um isekai, mas de fora de um isekai, o que pode ser o futuro da história de Kazuru Ako. Pode ser trazida à tona isso aí. Isso porque os deuses e deusas já estão envolvidos nessa história. O Touka, ele tem se concentrado cada vez mais em caçar a deusa, né? E, a partir daí, ele começou a adquirir mais informações sobre ela. E agora é que as coisas vão começar a ficar pesadas. Agora, o objetivo claro dela ter descido pro mundo de secai e não ter nascido ali era o seguinte. O domínio total. Porque se ela quisesse dominar só o reino, ela poderia fazer isso sem precisar descer pro mundo. Mas, ainda assim, ela raciocinou o seguinte. A deusa, Vizes, ela quer controlar o mundo inteiro. A gente não sabe qual é o motivo principal, mas existem suspeitas de que elas sejam semelhantes a Erich, lá de Arifureta, ou então o Hitogami, de Mushoku Tensei. Porque, pra ser honesto, galera, os três são muito parecidos. Eles querem expandir a influência deles dentro do mundo. E quando a deusa foi pra esse mundo, ela foi diretamente ao reino de Alion. E ela não fez, literalmente, uma jornada pra encontrar um reino específico e tal. Ela desceu diretamente no reino de Alion. Lá no início da série, a Vizes, ela já tinha muitos seguidores, já tinha muita influência. Por isso, a influência dela se espalhou de uma forma muito ampla e rápida. Só que, bem lá no início da vida dela, no início da Vizes, no geral, ela não tinha nenhum seguidor ou influência. No início do mundo, a primeira coisa que a Vizes fez foi criar a própria seita dela e expandir a influência dela. Eventualmente, o reino de Alion realmente caiu nas mãos da deusa Vizes. E a influência da deusa se espalhou por vários outros reinos. Sim, muitos governos foram controlados pela deusa. Que também caça todos que potencialmente tentam matá-la. Ou teriam potencial pra tentar, tá ligado? E ela também criou tropas de unidade especializada pra caçar essas pessoas. A raça da Eve, por exemplo, foi massacrada, cara. E a atual deusa Vizes só tá brincando com a Eve, que graças a Deus conseguiu escapar. Mas sim, a raça mais importante que tá sendo caçada pela Vizes é a raça proibida que usa magia de maldição. Por exemplo, como as pessoas de um país distante, que na verdade são a raça proibida, são usuários de magia da maldição, tudo por causa da própria deusa, né? A deusa pensa que as pessoas lá do mundo que poderiam derrotar ela e prejudicaram ela são essa raça especial, como a Munin e os outros. E finalmente, pessoas tão caçando essas pessoas especiais aí por causa das armadilhas da raça proibida e da magia de maldição, que poderia simplesmente quebrar o selo da deusa pra que o nosso querido Touka conseguisse derrotar ela. E por causa da influência da deusa nesse mundo, as pessoas já acreditam que ela é um deus. Por isso, acreditam no que ela fala sempre. Por exemplo, a Vizes disse ao Touka lá que ele era uma pessoa inútil. E as pessoas acreditaram que o Touka era realmente fraco. Ela ainda não conseguiu matar todas as caças proibidas e também os usuários de magia de maldição porque conseguiu escapar e fundar o país cuja localização é muito secreta. Nem mesmo a Vizes sabe aonde é a localização que eles estão agora. E é por isso que ela enviou uma equipe da Unidade Especial acompanhada por Kniak pra poder buscar o país distante. Esse foi o primeiro erro da deusa, porque as tropas da Unidade Especial encontraram mesmo o Touka e no final ajudaram ele a massacrar todas as tropas unitárias aí, especialmente acabar com Vizes e Niak no final das contas. Na verdade, eles ajudaram até os trabalhadores estrangeiros a encontrar um país, que é a residência da raça proibida e conseguiram ter o máximo de instruções possíveis sobre como matar a deusa Vizes. Por isso que rolou quem vira a volta na história. A loucura da deusa ainda não para por aí, galera. A deusa, ela tá interessada não só na beleza e no poder também. Coisas que ela considera atraentes, que sejam desejáveis, tacou? Tipo assim, ela usa ceras. Ela quer ceras porque a ceras é muito bonita, é muito forte e tal. Tudo pra usar ela como uma ferramenta política. Só que o reino que ela morava recusou dar ceras. Até que a deusa se tornou mais raivosa do que tudo e fez com que o reino de Neia e o reino de Bacchus brigassem. E isso só aconteceu porque os desejos da deusa não foram atendidos. Mimadinha ela. É daquele tipo que, se você não fizer isso, eu vou ficar revoltado e vou acabar com o teu país, com o teu reino. Foi isso que ela fez. Essa deusa, ela tem um acesso de raiva, mano, absurdo, que fez os dois reinos simplesmente guerrearem. E aí ela não se importou nem um pouco na hora que ela convocou o Touka e todos os outros amigos dele pro Isekai. Isso também faz parte dos planos dela. A loucura da deusa pra dominar todo o mundo. Ela tava procurando um peão específico, por isso que ela convocou todo mundo, pra que ela pudesse usar como ela bem entendesse e descartar esse peão quando ele não fosse mais útil. Isso é uma parte do plano maluco da deusa, que levou o Touka e seus amigos pra Isekai pra derrotar o rei demônio. O objetivo não era simplesmente reconciliar o mundo, mas a deusa, ela queria tomar o poder do rei demônio. Isso significa que a deusa se tornaria mais poderosa de todas novamente. E no momento ela não é. Já que, claro, aqui a deusa Vises é muito apaixonada pelo poder no final das contas. Talvez, como disse antes, ela estivesse se preparando pra enfrentar os outros deuses. O que é totalmente plausível. Ela queria simplesmente sair desse universo pra acabar com os outros deuses. Ela já apagou tudo do passado, talvez ela queira apagar tudo do futuro também. A deusa precisava de força pra enfrentar os outros deuses. E, de certa forma, a Vises é uma pessoa muito manipuladora. Não só pras pessoas que acreditam na deusa Vises, mas também pra todos aqueles que não acreditam. Chegando até a trair ela no final das contas. Até porque ela pode controlar os seus movimentos completos. Por exemplo, lá no episódio 1. Mesmo aqueles que não acreditavam nela tiveram os movimentos controlados pela deusa. A Vises é alguém visionária. Mas, no final das contas, mesmo que ela queira ser inteligente, ela acaba não sendo tão inteligente assim. O Touka e Rígiri podem ser vistos nas ações dos dois aí, né? Indo completamente contra ela. Vises não conseguia adivinhar os movimentos desses dois. Talvez porque a deusa seja muito previsível, digamos assim. E sim, galera, ela segue o mesmo plano de poder sempre. Porque, geralmente, as pessoas como ela não têm um plano de contingência caso haja algum incidente inesperado. Os colegas de classe do Touka são considerados, entre aspas, idiotas, né? Que são facilmente manipulados por ela. Agora, todos os planos da deusa estavam loucos e caóticos. Até o nível do seu próprio mensageiro traiu o governo, sacou? Outros, então, que declararam guerra ao reino de Alion, que realmente estragou o plano da Vises no final das contas, né? E a morte natural do humano mais forte lá nesse mundo estava completamente fora do controle dela. A Vises, ela podia controlar o que ela quisesse, mas a morte dele realmente perturbou o plano, porque ela não controlava esse tipo de coisa. Algumas ações também tiveram que ser adiadas, porque a Vises não tinha um plano de backup. E também não acreditava no trabalho duro. Ela acreditava mais no talento do que no esforço. Isso era comum pra ela, porque era impossível pedir aos peixes que subissem em árvores e aos macacos que se jogassem pra nadar no mar, sacou? Pra ela, isso não existe. Cada pessoa tinha o seu talento, e cabe a cada um decidir como usar os talentos. Pra ela, a ideia era não dar chance aos outros que aprenderem as outras coisas, buscando só o talento que ela considerava bom. Porque se alguém não conseguisse realizar uma tarefa simples no que ela era bom, ela considerava essa pessoa inútil. Tanto que aconteceu lá com o Touka, né? A Vises considera o Touka inútil. Só que agora, ela tá interessada no poder dele. Principalmente depois de ver o Touka em ação no campo de batalha, né? Aí é mole você ir atrás. A deusa Fises, ela pretende obter a Seras pra poder controlar os trabalhadores estrangeiros dessa forma. E aí, se ela conseguisse fazer isso, a Vises tava determinada a fazer com que a Seras controle o Touka pra ela ter o poder dele. Porque isso traria o Touka sobre a influência e controle total. E a deusa Vises tem o poder físico que era um dos mais fortes de Kazureuaco. Um dos amigos da classe do Touka possui habilidades marciais e estatísticas incríveis. Mas é totalmente inferior à da Vises em força física. Não tem necessidade de magia pra Vises simplesmente usar. O que indica que se o confronto for planejado, o mundo estaria em risco de colapso. Sacou? Até agora, a deusa louca tem demonstrado mana e energia mágica excepcionais pra gente. Tanto que lá no primeiro episódio, quando ela lançou duas magias de alto nível lá, pra enviar o Touka e os colegas pro Sekai. E fica claro que ela possuiu uma magia de teletransporte rara a partir daí. Mesmo depois de usar essas magias, a Vises não mostrou sinais de falta de energia mágica. E isso é diferente do Touka, por exemplo. Precisa gerenciar o uso de MP dele. Porque caso contrário, se ele não tiver cuidado, ele pode acabar ficando sem energia. O uso exagerado pode acabar com o MP dele. Então assim, em termos de habilidade e técnicas, os personagens de Kazuriwaku são patenteados. Cada um tem as suas habilidades e técnicas. Agora, a deusa gosta do Touka porque ele tem habilidade de debuff. Tudo que pode ser aprendido pelo Touka está relacionado aos debuffs. A questão é que as habilidades devem estar presentes ali, de alguma forma, no debuff. A menos que haja alguns fatores externos. Por exemplo, o Touka tem um espírito familiar ou algo semelhante com isso. O que permitiu que ele aprendesse novas habilidades que sejam não relacionadas ao debuff também. No caso da Vises, cara, ela já é um pouco diferente. Ela não tem espírito familiar. Ela já possui quatro habilidades diferentes não relacionadas. E a habilidade dela é mais forte do que qualquer outro. Porque não tem continuidade. Primeiro, as habilidades mágicas são absurdas. Lembrando que, nas habilidades mágicas, significa que estavam num nível universal de habilidade. Porque não depende de uma determinada categoria para que ela consiga usar a magia. E isso é diferente de algumas pessoas com magia especial. Como, por exemplo, o Yasuo, que tem a magia negra. E o Yasuo pode aprender a magia negra. Enquanto a Vises, devido à habilidade mágica universal, ela não tem limites para aprender magia também. O que torna ela muito versátil e muito forte no final das contas. A segunda habilidade que a Vises usa é a de dissipar bolhas, né? Que torna todos os tipos de debuffs inúteis. Com essa habilidade, ela literalmente se torna imune a todos os tipos de debuff. Incluindo aos do Touka. Por isso que ele precisa da nossa amiguinha Anja lá, né? Com as maldições para poder destruir essas bolhas dela. Originalmente, a bolha mágica da Vises era só uma habilidade que removia alguns debuffs de nível baixo. E depois de evoluir, a bolha mágica se tornou literalmente imune a todos os tipos de debuffs. Só que essa habilidade ainda pode ser combatida, como a gente falou, com a magia da maldição de Munin. Por isso, Munin desempenha um papel mais do que importante para o Touka, né? No final das contas. Agora, a terceira habilidade que ela usou ali é a habilidade de cura. A habilidade de cura da Vises é muito avançada. Tão avançada que permite a cura instantânea. No entanto, existem alguns efeitos colaterais para uma pessoa curada pela Vises. Por exemplo, ela pode adormecer por horas, dias ou até meses. Dependendo da gravidade da ferida, obviamente. E a quarta habilidade que a Vises usou é a lavagem cerebral. Que permite ela manipular qualquer outra pessoa. Essa habilidade parece incrível, mas ela tem condições muito difíceis para ser ativada. Desde o início, o uso dessa habilidade deve ser o manipulador. Que, assim, se você não for manipulador, a habilidade de lavagem cerebral não funciona. Pô, vidas, como assim? Não tô entendendo. Acontece que a Vises precisa controlar o alvo passo a passo, tá? Estabilizando as condições mentais antes de instalar a lavagem cerebral nela. Se for feito diretamente, o alvo pode ficar totalmente danificado ou até enlouquecer por conta disso. Só que a Vises, ainda assim, ela nunca força a lavagem cerebral em outras pessoas. É certo aquelas cujas mentes já estão comprometidas. E esses indivíduos são totalmente manipulados por ela na história. Por isso que a gente fala que é muito parecido com o Hikogami de Mushoku Deisei. Bom, a última habilidade agora da Vises é a criação de monstros. Isso foi notificado lá no mangá. Apareceu pra gente quando o Touka conhece Erika. Só que na história de Razorewaku não existem monstros com rosto humano. Se houver, significa que o resultado desses experimentos ali, ou algo semelhante a isso, que deram completamente errado. Esse dispositivo, ele tem a habilidade de permitir isso aí. O que significa que pode realizar esses experimentos a partir do poder da deusa. Mais tarde, inclusive, poderia até usar essa habilidade quando o Touka atacasse o Keno de Alion. E com certeza teriam muitos e muitos monstros com rosto humano lá, sob o controle da deusa. O que dificultaria ainda mais o progresso do nosso querido Touka na história, pra poder chegar até a deusa e destruir ela completamente. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente, a partir daqui, começou a revelar tudo o que aconteceu com a deusa, né? Tudo o passado dela. Já sabemos agora que ela talvez não seja uma deusa de verdade, sim uma pessoa muito forte. Mas, a partir daí, ela consegue manipular todos ao redor dela, exceto algumas pessoas que ela acaba descartando, porque são potencialmente devastadoras e poderiam lutar contra ela. Por isso que ela jogou Touka fora, mano. Por conta da habilidade dele, ele não era uma pessoa inútil. E ela sabia disso. Tanto que depois ela se interessou muito mais. E detalhe, eu acho que a ideia dela de jogar ele fora foi mais pelo fato de querer acabar, como a gente falou, né? Assassinar aquelas pessoas que tinham potencial de derrotar ela no final das contas. Tanto que tá todo mundo se juntando ali num mega grupão pra poder acabar com ela. E eu aposto que isso vai acontecer, né? Espero que essa promessa seja cumprida no final da novel. E você, acha que pode acontecer ou não? Comenta aí pra gente trocar uma ideia sobre isso. E não esquece, se você quiser acompanhar mais Razoré Waco, estiver curtindo aí o anime, ou melhor, a novel, né? Porque o anime, ele pecou um pouquinho na questão do CGI, mas a novel, a minha história é muito boa. Se você estiver curtindo, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa a sua recomendação aí nos comentários também, que eu trago mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!